A Escolinha do bairro Cidade Alta vem se destacando no esporte, aqui na cidade de Rulim de Moura. E no último final de semana, participou de um campeonato na cidade de Pimenta Bueno. Charles fala para nós como foi o desempenho dos atletas. Nós estreamos lá em Pimenta Bueno, no campeonato regional, onde nós fomos convidados para participar, representar a Rulim de Moura, o município aí. Nós entramos com cinco categorias, graças a Deus tivemos quatro vitórias em cinco jogos. E agora nós fazemos outro jogo, nesse sábado, pela manhã, contra Cacual. Jogos todos lá em Pimenta Bueno. Charles também relembrou da dificuldade que passou no começo da Escolinha. E falou um pouco mais dos atletas que vão fazer um teste em Florianópolis, no Clube Havaí. Graças a Deus as portas estão se abrindo, foi uma luta aqui em Rulim de Moura. Foi uma dificuldade muito grande, mas graças a Deus as portas estão sendo abertas. Dia 25, como eu tinha dito para vocês antes, nós temos uma avaliação dia 25 em Santa Catarina, em Floripa. E em outubro, graças a Deus, nós temos outra porta aberta para nós estar levando outros garotos de novo no Havaí, lá de novo. Então assim, todo garoto que estiver no município de Rulim de Moura, tanto na região, graças a Deus nós estamos com a porta aberta no Havaí. Então a gente vai estar captando atletas, oportunizando essas crianças. A gente não prega o sonho de jogar futebol profissional, a gente prega estar interagindo na sociedade, estar participando. Essa questão de vir fazer uma avaliação, aparecer uma oportunidade para um teste, isso aí vai ser consequência de um trabalho. Então graças a Deus as portas estão sendo abertas para a gente aqui na Cidade Alta. Tem muita criança, porém o recurso financeiro não está dando para a gente manter um outro funcionário. A gente faz o seguinte, a gente traz um estagiário da faculdade para estar colocando como currículo para eles. Mas hoje o financeiro da escola não dá para ter, o bom aqui seria ter dois funcionários. Tanto um treinador de goleiro, tanto um preparador físico para estar nos auxiliando. Porque assim, por mais que a gente seja formado, a gente não dá conta, eu não consigo, não dou conta. Treinar goleiro, fazer preparação física, trabalho técnico, dificuldade é muito grande. Mas graças a Deus sempre pinta aí uns garotos da faculdade de São Paulo, dão na selfie. E a gente vai oportunizando isso aqui nos estágios. E é onde que eles vêm ajudando a gente aqui, dando a sua mão, contribuindo aqui. Então próximo final de semana você já tem um jogo marcado na cidade de Pimenta Bueno, que vai jogar contra quem lá? O nosso jogo é contra Cacoal, Furacão de Cacoal. Onde que eles vão estrear, nossa chave é de três, nós, ministro Andreasa e Furacão Cacoal. E a outra chave é a Escolinha Bela Vista, Escolinha Havaí de Pimenta Bueno e Espigão. Graças a Deus nós estamos, em quatro categorias, nós estamos na frente da chave. Tentar agora fechar com chave de ouro, classificar em primeiro. E daqui duas semanas, duas próximas semanas, folgar, porque tem avaliação. E fazer a semifinal, que Deus nos abençoe que nós possamos chegar longe aí nesse campeonato. Tentar agora fechar com chave de ouro, classificar com chave de ouro. Tentar agora fechar com chave de ouro.